Nosso convidado no dia de hoje, na noite de hoje, é o deputado federal Zacarias Calil, ele que é do DEM, o Democratas. E eu gostaria de começar falando do seu partido, deputado, para a gente já começar a entrar nas questões políticas, gostaria de falar do seu partido que está aí se acertando com o PSL para fazer uma fusão e se tornarem um único partido. Qual a probabilidade de isso acontecer? A última reunião agora, na terça-feira, em Brasília, onde estava a executiva do partido. Inclusive, o nosso governador, Ronaldo Caiada, estava presente, presente também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ex-presidente Davi Alcolumbo, o Assemi Neto, é claro, e várias outras autoridades. E houve uma defesa muito importante em relação a essa fusão, porque o DEM é um partido muito homogêneo, mas é um partido pequeno. Ele deve estar entre o oitavo ou nono partido e tamanho na Câmara Federal, mas ele é muito expressivo. Agora, se concretizado, que tem basicamente 80%, 90% de chance de isso acontecer, o partido vai ser o maior bancada da Câmara, com 81 deputados, além de três senadores, três governadores e o maior tempo de rádio e televisão na campanha de 2022. E os maiores fundos... Não é a mesma coisa como se o senhor estivesse aqui, mas graças, quer dizer, ele vai crescer a esse ponto, graças a essa gordura do PSL, não é isso? Exatamente. E também, né, ele vai ter o maior fundo eleitoral e partidário. Agora, muitos vão sair, né? E muitos também vão aderir ao novo partido. Então, se que forem, por exemplo, do PSL, que são apoiadores do presidente, alguma coisa assim, se não se sentirem à vontade, eles, né, perdem, sairiam. E é interessante que, quando você tem uma fusão de dois partidos, não existe a janela partidária. Então, as pessoas ficariam livres para entrar ou para sair sem nenhum comprometimento que possa, né, prejudicar o mandato do deputado. No seu caso particular, deputado, a sua pretensão é continuar nesse novo partido, é isso? Ah, sem dúvida. Eu jamais pensaria, né? Eu estou muito bem no bem, estou muito bem, assim, com o nosso governador e a gente tem praticamente os meus pensamentos e eu acho que seria uma loucura, suicídio meu também. Não tem motivo para eu sair do DEM, procurar outro partido para sair candidato, sem que eu tenha, assim, aquela afinidade com o partido, né? Então, assim, eu trabalho de uma maneira muito independente. Nosso governador, ele dá essa disponibilidade para que a gente possa trabalhar, assim, totalmente tranquilo, né, sem forçar, sem colocar a faca no pescoço de ninguém. Então, eu vejo isso aí que é um partido democrático mesmo, né? E eu me dou muito bem lá na Câmara, ter um bom trânsito no partido, praticamente todos os deputados com o nosso líder, né? Existe uma respeitabilidade muito grande em relação a todos nós. Então, eu vejo isso aí com harmonia e depois você vai para um outro partido, você, né, se sente um pouco desconfortável, não tem aquela linha de pensamento, não sei, eu nunca participei disso, mas eu me sinto bem lá e eu não vejo motivo nenhum para sair, procurar ou me aventurar em outro partido, assim, certo? Então, eu vejo isso aí.